E se as pessoas descobrissem o amor que existe em você O mundo ficaria tão mais lindo de viver E se as pessoas desenhassem no chão um finito sem fim Eu viveria a vida só pra te dizer que sim Todos os dias, todas as horas Eu faço tudo que você quiser Nas entrelinhas, nossas histórias Largo tudo por você eu vou E com você eu vou E com você eu vou E com você eu vou Vamos celebrar a vida Caminhar na areia, ver o pôr do sol Por você eu fico até o sol nascer Tô na boa, tô na brisa Sem motivos pra gastar a minha paz Que vontade de viver Todos os dias, todas as horas Eu faço tudo que você quiser Eu faço tudo que você quiser Nas entrelinhas, nossas histórias Largo tudo por você eu vou E com 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 você eu vou Amor 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 Obrigado.